A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora boas maltinha o meu nome é AgniFPS e eu sou o Criador de Conteúdo para o StogaClan Hoje estamos aqui para fazer uma react a um dos melhores jogadores de sniper da atualidade do código o Facetest é um jogador incrível Espero que vós assistindo o vídeo tem mais longas Estamos jogando aquele jogo é muito bem mano Tem-te mais movimentos de ação do carago Não gostas de jogar no máximo Mano a idea é ver esse cara Ele se mistura muito bem Não sei o que o nome é Esse cara é um b**** O cara estava no Disney mas pronto Eu não sabia mano Aquela bombinha de gás Se tiveres máscara ela mete a máscara Eu não sabia Laser A Miami É uma penthouse mano Meu Deus Coitado dos rapazes mano Os atos E as a gente está escutando das reis Ai Ai Até mesmo doeu Vements Florda Mas não é para deixar Mano, eu não sei porque as pessoas falam mal sobre Florida, Miami Mas agora que pegou o Lodot Eu gostaria de ficar lá, mano Crack Um pequeno CT-80, até jogou com a arma de guerra Porquê que desculpe no próximo? Veja, ele parece estar jogado... Até que ele era errado, mano, por causa da movimentação Mas depois dá estes, olha Ainda o Crack Meteu o down de peixe com a arma de guerra Isso é louco, e as cartas que ele me estava falando Parece louco, provavelmente Deu o skip para aqui Chapada E eu para baixo Até ele diz que o Lodot são botes, mano São no kills, ainda faltam 27 Patado rapaz, puxou com uma pistola e morreu Passa Vai fazer para estermotar no caixa Porque é tão grande 25% é incrível, é todo mundo Então... Ele está jogando com o sniper Ele é muito suave Ai Meu Deus Cuidado rapaz Ei Ele não matou? Não Esse cara me atrapalou? Oh, ajuda Hum? 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 Oh, ajuda Ah mano, o garoto ficou... O garoto ficou um... Um pentelho de vida, mano E mandou-lhe um quickscope assim... Ele é tão crack 59 kills 6 vivo Eita Eita Mãe Ele basicamente só matou Dar uma guerra Quando já crackou alguém com o sniper Literalmente Mas nesse caso Senão eu ia morrer Termitei uma kills Faltam 2 Eita Jorge Masvidão What's up, bro? Ai... Ai... Não me diga se eu morrer Olha aí, olha... Ele não mandou-me com a marca Onde ele é, mano? Mano, ele ficou lá! Esse cara é estranho Mas também deve estar tranquilo Tinha a máscara, a máscara só tinha acabado agora What the fuck? Eu não vou falar do garotinho Oh... Se calhar eu te dava um pior Mas derretiu o gás com a... Forma que era Para o meu Deus 33 kills, mano Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não, tá... Muito bom Muito bom Muito bom Tchau, tchau